Capitólio é o lugar que a gente tem uma conexão muito forte, porque foi onde eu pedi era em casamento. E a gente decidiu casar, e ela achou que ela não ia noiva, e a gente entrou em 2018, o plano de casar ainda não veio em 2018. Tipo assim, a minha cabeça tava, eu vou achar um lugar pra fazer foto, vou procurar um hotel fazenda, vamos conhecer os lugares turísticos de Capitólio pra gente poder fotografar, pra gente... E era essa a nossa cabeça, e tipo assim, a minha cabeça tava muito focada, casamento, tarará, trabalho... Chegamos lá, esse Michael ficava assim, de noite, né? Amor, vamos fazer um luau? Um frio? Era fevereiro? Era fevereiro, mas tava muito frio naquela noite, tava super frio. A música sempre fez parte da nossa história, né? Então eu fiz música pra ela, é... Pra tentar conquistar, fiz algumas, né? Fiz algumas músicas ao longo dessa trajetória aí, então não tinha que ser diferente. Então eu fiz a música, tal, levei o case, e aí a aliança tava dentro do case do violão, na parte fechadinha. Aí eu tirei o violão, comecei a tocar. E aí eu fiquei, né, toda lá, apaixonada, olhando pra ele, e ele tocou uma música, eu já conhecia. E depois ele começou a tocar uma música diferente, fazer o dedilhado. Aí a música falava... Quero te dizer, peço pra você, quer casar comigo? Quero te dizer, peço pra você... Eu falei isso umas três, quatro vezes, acho que a bicha dela não tinha caído. Aí ele falou assim, amor, pega pra mim uma palheta aí no meu case. Aí eu abri o case, fui pegar do jeito que eu abri o case, era uma caixa, né? Uma caixinha assim, da Vivar. Aí eu olhei pra ele, olhei pra Vivar, olhei pra ele, olhei pra Vivar. Ela travou assim, ela... Ela abriu... Ela começou a chorar. Eu tô tipo em casamento. E estávamos eu, ele e o Mar de Minas, as estrelas. E foi assim, mais do que eu esperei, mais do que eu sonhei. Foi no lugar onde a gente dedicou o nosso amor, a nossa história a Deus. Então foi muito emocionante. É o nosso momento, sonho real. Minha linda, meu anjo, carinho, princesa, amor. Quero te dizer, peço pra você, quer casar comigo. Quero te dizer, peço pra você, quer casar comigo. Sim. Linda. Linda, te amo. Me te amo. Ela sempre falou que ela queria casar em novembro de 2018, mas a gente teve alguns problemas financeiros. A gente sofreu um golpe na construção da nossa casa. E isso fez com que a gente não casasse em novembro de 2018, que era o que ela sempre falava. A gente passou por um momento muito difícil, que se não tivesse, assim, Deus na nossa vida e amor na nossa relação, a gente não estava mais junto. Porque é você ver todos os seus sonhos sendo desconstruídos, é você dormir com tudo certinho e acordar no dia seguinte e você não ter nada. Mas Deus, ele é maior que tudo. Eu lembro, não sei se você lembra, que eu falei pra você, eu falei assim, eu não sei como, mas Deus vai me honrar e eu vou conseguir te pagar. E eu vou conseguir realizar esse sonho, porque Deus é justo, o homem não, mas Deus é justo. E a gente entrou num cenário assim, cara, que só Deus mesmo. Assim, só Deus é o nosso amor. E só, assim, eu e ela sabe, porque a gente nunca quis expor muito pros outros, mas a gente segurou uma barra absurda de... Cara, assim, eu me via no cenário que eu achei e falei, cara, como que eu vou me casar? Tchau.